O cabo não é vertical, já está tendo dificuldade É isso, é carregar junto Faz a força que tem Faz bem feito, está mais rodado Encaixa, acelera o lando Encaixa, vai lá Encaixa, vem balançar Calor de anda, calor de anda Encaixa, vem vai gerar no ângulo Encaixa para baixo Essa mão de cima, de baixo para frente Nunca fica pronta no roxo A mão de cima, afasta ela do seu roxo Para não exagerar do ângulo Afasta ela do roxo, mão de cima Eita, mata a barra, boa Basta aqui, boa Olha o sangueiro do lado, o ângulo Bota essa mão de cima E bota essa pá para baixo Todo mundo junto Eita, mata a barra Aí Eita, mata a barra A próxima Rúdia do Pê Eu não posso falar de bem Tá Se não ficou mais dura melhor não dá Vem indo junto Tá Quebra sem tensão Quebra e nessa Trava Vai e quebra a terra Ei Vai e quebra a terra É Boa Vem lá Com crédito, bota esse cabo Vem 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 não tá andando, tem que encaixar. Não remar mais rápido. Tô vendo uma resposta, aqui o ar não, quando ela não funciona. Vamos lá, vamos de novo. Mas fala aí alguma coisa, alguém quiser falar, pode falar o que tá achando. Fica muito monólogo, galera. Eu preciso que vocês se comuniquem, que falem alguma coisa, que dê opinião. Não, não tô achando isso, tô achando, não sei, minha dificuldade é tal. Preciso que alguém fale. Eu acho que na Route P pode ser um pouquinho mais lenta, pra dar tempo de cravapá. Mas acho que a parte lenta é a fase aquática, eu acho que... Sim, a fase aquática da Route P tá muito rápido, não dá tempo de cravapá. Pra não que ela cravar, porque já tá na hora, na hora que você cravou, ela tá na hora de sair. Isso. Se ela ficar um pouco mais lenta, a gente consegue dar a força atrás pra dar o pulo. Isso aí, tem que ter a mesma coisa da Route Pá, é só um pouquinho mais explosiva. Vai ser consequência, é um pouquinho mais de força. Como o retorno é mais rápido, ela vai embalando com o tempo. Se ela andar, pode chegar uma hora que fique com esse tempo de pá na água. Mas sem ela tá andando, não. Eu sinto que eu não consigo completar a explosão. Na hora que eu vou completar a explosão, já tem que sair. É isso aí, ó. Vamos lá então. Atenção. Prepara. Vai. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Nossa, minha mãe. O papo vem aqui com uma... Tchau, Tchau. É isso aí, tá empurrado. Tchau. Tchau. Pega aqui, não tem essa da pátria Gato 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 Caxca Gato 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 Tchau, tchau.